Olá, segue nossa linha aqui de atenuador, tá? É um atenuador aqui, ó, pra aguentar potência, tá? Uso contínuo, a versão de 100 watts ou 250 watts, tá? Essa aqui é a versão de 100 watts, aqui é o conector N na entrada e na saída, ele é bidirecional, tá? Tanto vai entrar com sinal aqui ou aqui, vai sair aqui 10 dBs conhecidos aqui, tá? Ou outros valores de atenuação desejáveis conforme encomenda. De 6 dBs, 10, 12, 20 dBs, até 30 dBs. Ou se precisar de outro sobre encomenda, por favor consultar aí, tá bom, gente? Essa é a versão aqui de 100 watts e a versão de 250 watts, tá? Um abraço a todos aí e até a próxima aí.